Hoje eu vou fazer o mitos e verdades mais importante da história desse canal. Fala meninas, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Jacó e você está no maior canal de saúde feminina do mundo. Então por que eu falei que esse é o mitos e verdades mais importante da história desse canal? Porque eu tenho muitas meninas que vão no consultório do ginecologista, não só no consultório, mas nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, só para perguntar sobre HPV. Então hoje eu vou falar 5 mitos e verdades. Primeiro, camisinha previne HPV? Agora todo mundo vai falar que é verdade, né? Camisinha previne as DSTs. Meninas, por incrível que pareça, isso é mito. A camisinha só previne 70% da transmissão do HPV. E por que isso acontece? Porque a pele do saco do namorado, batendo ali em contato com a região da vulva, da vagina, com as secreções vaginais suas, pode transmitir tanto para a parceira como para o parceiro o vírus do HPV. E agora você vai ficar doida da vida com a camisinha, né? A camisinha, a malemar previne a gravidez, que você já falou que não é o método mais eficaz. E agora você também está falando que não previne o HPV? Meninas, a camisinha previne AIDS, sífilis, hepatite, um monte de coisa. Mas, acabei de explicar para vocês que com o HPV ela barra 70%. Segundo mito, né? A HPV não tem cura. Sim, meninas, isso é verdade. A HPV não tem cura, mas o próprio sistema imunológico pode eliminar. Quando a gente diz que não tem cura, é que não tem nenhum remédio que o seu médico vai te passar a fim de que você elimine o HPV. Toda mulher que tem HPV vai ter câncer do colo do útero, né? HPV é sinônimo de câncer do colo do útero? Não, meninas, tá bom? Fica sossegado. E muda para o paciente que chega chorando no consultório do médico, porque vai morrer de câncer porque tem HPV. E não é isso. Eu já falei para vocês que o HPV pode se comportar de cinco maneiras no seu organismo. Uma, você infecta com o HPV, mas ele some sozinho. Duas, ele não some, mas ele também fica lá e não faz nenhuma lesão. Terceiro, ele pode fazer uma lesão. Essa lesão pode regredir sozinha. Um quarto, ele faz a lesão no colo do útero. A lesão não regride, mas também não progride. E só por último, em quinto, e essa lesão sim vai progredir para câncer. Doutor, meu namorado é um filho da puta. Eu vou colocar ele para fora de casa porque ele me passou HPV. Eu estou cheia de verruga. Meninas, calma, tá bom? Eu vou proteger, eu vou defender os namorados agora. Cuidado com esse negócio de colocar o namorado para fora de casa. Meninas, isso é mito, tá bom? Por quê? Porque você pode ter pego o HPV antes de conhecer seu namorado. Ah, doutor, mas eu estou com ele faz quatro anos. Não importa, o HPV tem um período de latência ou ele pode ficar em você por muito tempo e só depois de cinco, seis anos, apareceu uma verruga ou uma lesão ou uma alteração no paparicolau. E a mesma coisa com o namorado. Às vezes você pode ter realmente contraído do namorado. Mas ele não pegou a cerca. Ele pode ter pego isso faz muito tempo. Então, cuidado, tá bom? Homem não tem sintoma nenhum. Só mulher. Nunca vi homem com câncer de pênis. Vocês adoram falar isso, meninas? Mito. Homem, sim, ele tem risco de ter os sintomas. Ele pode ter verruga genital. Ele pode ter verruga perineal. Ele pode ter verruga anal, dependendo do tipo de sexo que ele faz. Mas é muito mais comum nas mulheres. Porque a vagina, né? A superfície de contato, a mucosa da vagina é muito maior. HPV é raro. Mentira, meninas. O HPV não é raro. Ele é mais comum do que vocês imaginam. Tem um estudo que foi feito na Inglaterra que mostra que todo mundo que já teve relação com mais de três pessoas tem 100% de chance de ter HPV. Então, dá pra ver que ele não é tão raro assim. Só mulher promíscua tem, né? Só mulher da vida. Só mulher que tem relação com vários. É, eu sou uma menina super santa. Eu nunca vou ter HPV. Mito, tá bom, mulherada? Se a pessoa tiver relação com um cara só, né? Foi ali, perdeu a virginidade com um cara, namorou, casou, ficou o resto da vida com ele. Ele pode sim te passar HPV. Então, não tem nada a ver. Você pode ter tido 1, 10, 20, 30, 50, 100. Todo mundo tem chance. É claro, quanto mais parceiro você se expõe, mais risco você tem. Mas isso não quer dizer que só quem é promíscua vai ter HPV. E por último, né? Que muitas pessoas perguntam o fator genético. A minha mãe, a minha irmã tiveram HPV. Minha mãe teve câncer de colo do útero. Eu posso ter? Eu tenho risco aumentado? Eu tenho que fazer mais com a panicolau? Mã, tá bom? O câncer do colo do útero, mulherada, é um dos poucos tipos de câncer que não tem nenhuma relação genética. O câncer de útero acontece por causa do HPV. Por exemplo, se a sua mãe, a sua avó, a sua tia, as suas duas irmãs, todas elas tiveram câncer do colo do útero. E você nunca transou na vida, você nunca teve contato com o HPV, você não vai ter câncer de colo do útero. Pode ficar sossegada, tá bom? O risco de você ter câncer do colo do útero por outra alteração que não seja alteração causada pelo HPV é muito, muito baixo. Então é isso aí, meninas. Vocês gostaram desse vídeo de hoje? Se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa a sua pergunta aqui embaixo. Me siga nas redes sociais e vou aprender tudo sobre saúde da mulher. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.